Fala pescador! Sejam bem-vindos ao canal Brasil Pesca Esportiva. Eu sou o Caco e esse é o último vídeo da pousada Toca do Açú. Para quem tiver interesse, no ano que vem, 2023, a gente vai abrir uma turma só para casais na primeira semana de outubro. Bora pescar com a gente! Confere aí! Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente se preocupa quando ela está correndo assim com a agitela não, porque isso é uma coisa. Quando ele fizer correr muito, trava ele aí. Deixa correr, deixa correr! Esse peixe é bom! Peixaço, hein amor! Quase a rincou a vara da minha mão! Deixa correr, Cris! Vai que aqui não tem rosco, uma briga limpa... Trava ele! Como que trava? O dedão? Não, no dedo aí! Esse! Sempre levanta a ponta da vara para cima! Olha! Olha! Alô! Peixe muito grande, hein? Peixe muito grande! Peixe muito grande! Peixe muito grande! Peixe muito grande! Nem pulou para fora da água ainda! E aí o que? olha o tamanho desse peixão da Raquel e aí Raquel que que tem aí? Peixão hein? Olha lá! Olha o tamanho do pacão da Raquel meu! monstro hein? Parabéns hein? Tá feliz? Opa, muito! Isso é o que? Toca da sul! E aí Raquel? Peixão hein? Vai para a vida ou não vai? Vai para a vida, solta o bichão, vamos lá! Vai para casa! Pegou pelas costas, vou soltar um pouquinho o freio tá? Posso te falar uma coisa? Esse peixe pegou e correu para cá aí eu senti a vara vibrar fisguei por isso que deu essa... por isso que foi nas costas... Aham! Mas não vai soltar não! Eu acho que tá nas costas, eu não sei... Mas eu senti, ele pegou e correu para cá, aí eu enrolei rápido para fisgar, entendeu? Tá pesado, porque nas costas ele tá pesadão, né? Ó! Tá pesado normal? Tá pesado normal... Mas eu acho que tá nas costas sim na hora que eu... É bom hein? Açuzão hein? Tá nas costas mesmo, né? Tá pesado... Tá pesado normal... Não deixa ele filmar... É, tá nas costas, é um açu... É um açuzaço, olha isso! Nossa, tá pesado um pouco... Nossa! Ah, garoto! Dá uma olhada no bichão aí, ó... Açuzão legítimo! Ó, nadadeira azul, que linda! Vai pra casa, bonitão! Vai pra casa, bonitão! Vai pra casa, bonitão! Vai pra casa, bonitão! Ó! Valeu! Sentada, Raquel? Não, eu tinha levantada! Vão me corrigindo, se eu fizer cagada! Não sabia disso, ó! Pode rodar o barco, o carro virando em volta do peixe... Não vai pra de barco! Se estiver fazendo coisa errada, me fala, cara! Nooooooossa! Olha o tamanho desse açuco! Aê, garota! Eita! Olha o peixão da Raquel, meu! Vamos devolver ele pra vida? Bora! Oxigenar ele? Isso, oxigenar ele bonitinho! Começou querer nadar! Ó! Segura o rabo dele! Isso vai soltar o alicard! Ih, cadê o rabo? Aê! Bate aqui, minha parceira! E aí? Que isca que você pegou? Aaaaah! Destroyer! De quem que essa isca aí? Cristiano! Quem que personalizou essa isca aí? Cristiano! Olha o cara da isca ali, ó! Não mostra, não mostra pra ninguém! Não mostra pra ninguém! tampa a isca, tampa a isca quem quiser pegar peixão é com esse cara aqui pousada toca do açúcar chama aí Cristiano vamos lá, vamos atrás do maior esse é bravo foi pro tronco estou deixando ele correr deixei já joga pra direita Cris foi pra direita eu acho que escapou hein Cris tá aqui, tá aqui como que o peixe tá correndo pra baixo? fechou não vou puxar, ó só deixa ele correr nossa, ele correu pra ir você nem viu nem eu liguei a gopro, você não viu ele ligando a gopro? ah, eu não vi o Cris viu, eu tava pra ir recorçando com ele ó, tô tomando linha de leve eu não tô deixando frouxo agora aperta, que eu quero ver onde ele tá aqui é a beira do canaco, né? tá parado tá vindo ó, tá aqui ó ó, a linha tá ali eu não tô entendendo por onde ele passou, Cris passou por dentro da raiz por dentro da raiz? foi ah, o líder tá aqui já ele tá aqui então tá aí o líder? tá, o líder tá aqui ó a ponta do líder ali ó ele tá aqui embaixo ó ele tá dentro do tronco tá dentro do tronco, peixe ó, eu tô eu vou tentar atirar aqui ó ó, tá vendo o líder aí? cuidado com o marco pra encostar aqui no sol tá aberto tá aberto aqui que eu enrolo? vai, vai vai cadê esse peixe? segura o barco tá segurando desce ali, mano segura o barco pela corda pra gente você viu que louco? onde ele entrou? essa porra entrou quer que eu seguro? puçar? seguro puçar vai lá mas esse líder não tá longo não, Cris ele tá aí ó só tirar o isqueiro aqui pra não molhar força aí que eu vou ver força? e? assim, só pra assim ó só pra ver onde o peixe travei ele aqui então tem a mão por aqui que porra esse peixe foi fazer embaixo, bicho? tá aqui o peixe correu nossa, o peixe entrou na raiz da árvore peraí cuidado pelo menos na passada dele que ele visita aí é o peixe esse líder tá bem curto ele deve tá no seu pé aí tá aí tá aí eu tô eu tô aqui é bom você tá sentindo ele cuidado só com a isca pelo amor de deus não machucar seu dedo essa preocupação é pela corrida não consegui frear 60 60 no tato 3 garatera é esse peixe nem conta para mim conta para o príncipe meu como que ele passou aí cristo pegou o dedo é isso aí tá aí no barco caralho não é 60 nunca subiu aí o peixe boa crise você é monstro valeu dá uma olhada no bichão e isso é toca do aço chora bebê vamos devolver ele para a vida a outra pessoa poder ter essa briga com ele também deixar o bichão oxigenar aqui já tá zero bala olha lá o tamanho do rabo do peixe olha o tamanho olha lá olha lá foi para casa e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri